Acho que não é aqui em cima. Deve ter algum lugar aqui pra eu descer e eu não estou achando. Achei. Eu não estava achando, agora eu achei. Vamos ver aquela porta. Cadê o portão? Cadê o portão? Eu deveria ter ido para ver a minha mãe quando eu pudesse. Prova. É tudo que temos. E isso não é muito. Tem ali atrás. Tem um loot ali atrás, eu acho. Tem um loot ali atrás. Será que o cara vai me ver? Eu não. Essa letra. Tá, o que eu posso fazer? Ambos estão de capacete. Eu posso distrair aquele lá e pegar aquele. Será que dá certo? Ô, chat. E esse negócio flutuando ali, ó. Hã? Eu acho que eu ouviu algo. Eu acho que eu ouviu algo. Eu acho que eu ouviu algo. Oh, não. Oh, não. Ok. Onde é a faca? Onde é a faca? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Um foi. Eu só não sei onde tá o portão ali. A escada deve ser. Não, mas eu tendo faca, ó. Eu tenho uma faca. Eu tendo faca. Eu acredito que eles vão conseguir isso agora. Eu não acredito nada. Eu só sei que os corpos continuam a partir da cidade. E nós temos muito de nós. Eu deveria ter ido para ver minha mãe quando eu pudesse. Eu pedi. Isso é tudo que nós temos. O que é? O que está indo lá? Devemos dar uma olhada. Espera um segundo. O que é? O que é isso? O que é? 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 Sai daí, moleque do caralho! Ah, dava para entrar por aqui. Beleza. Eu vou esperar ele ir mais para longe. Aquilo lá está louco para cagar, ó. Ah, mentira, velho. Ah, mentira, velho. Trudas, vem com a minha mãe. Ah, mentira, velho. Oh, não. Trudas, vem comigo. Ei! Trudas, acalem eles agora. Eles estão aqui. Vai, 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 Lucas, vai, fodeu. Vou morrer. Ah, deu certo. Fala, Neo! Tá sumido, Neo! Não. Senhor, é que parece uma batalha. O que aconteceu aqui? Não sei, mas vamos seguir essa cartão e manter nossos olhos abertos. Não, não. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que... Eu sei o que aconteceu com esse lugar. E eles repetam o mesmo erro. Não sei. É um descanso. Só nos ajuda. Ah! 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 Eu acho que ela vai estar nao. Ah! E aí Não. Ah! 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 Certo! Ah! Ah! Como vamos atravessar isso? Esse líquido na terra, é de suas caixas. Esmerda como tar. Se é, é... é muito flamável. Procente colocá-lo no fogo. Sim, sim. Vamos tentar. Eu acho que aquele lá, né? Meu Deus, os ratos quase me pegou. Eu... eu não esperava isso. Nem hoje. Cuidado com essas flaminhas. Passar pela berolinha. Eu já ia passar pelo meio do fogo, mano. Eu já ia fazer merda, já. Esse brazio. Ele pode ser puxado. Sim. Isso é tudo errado. Vamos esperar que Marseille seja diferente. Espere até os ratos invadirão. Amicia... A ordem terá especial em Marseille. Equipment. E as pessoas. As pessoas como Roda? Como você acha que isso vai acabar? Estar aqui é morrer. A pessoa vai até aqui? A pessoa vai até aqui? É, a pessoa vai até aqui. Peguei peça, não peguei kit, né? Quem tem isso aqui? O que é isso aqui? Quem tem ele? Olha aqui. Quanto mais de eles? É a construção da esquerda mais 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 seguro. Os ratos destruíram o resto do pontinho. Vamos esperar que possamos passar. O Zé Lute não aguenta. Vamos tentar por aqui. Deixa eu ver se dá para fazer. Uau, aquele cheiro... Tar, faz a sua cabeça girar. Eu não ouço nenhum ratos. Não. Mas eles estavam aqui. Olhe isso. Senhor, o que é tudo isso? Um trabalho de tar. Eles devem usar para selar as caixas. Esses mecanismos ainda estão intactos. O cheiro é diferente aqui. Resina. Isso é um pão de mistura. Aquele barril ali deve ser o diluente. Nós devemos continuar. Oh, não! Estou de volta! Que susto do cacete, velho! Não se preocupe. Nós temos resina. Ele só precisa do diluente ali. E nós conseguiremos tar. A pool de tar. Isso pode ser o caminho para a porta na frente. Esse barril é muito alto, então. Nós podemos encontrar um caminho para acertá-lo. Vamos ver. Estas rotas fazem a plataforma se mover. Os operadores descamaram com essa ladra, atrás da grata. Nós devemos chegar lá. Três. Três. Um. Não encontrado. Então estamos fazendo tar agora. Eu sei. Mas ele não deve nos levar muito. A gente vai lá. Good. Eu posso lidar com o reservaio? O que você acha? Balzinho? E eu quero ir lá em cima. Tem um baú lá em cima. Puta, o tamanho do baú que tem lá. Mas é isso aí mesmo, Delusion. Esse jogo é baseado na peste negra, na peste bubônica, na época que teve essa... A praga dos ratos, né? Você sabe as quantidades? Não, eu estou improvisando. Por favor, não nos matem. Bom, eu acho que você pode alcançar. Tudo bem. Vamos ver o que o nosso TAR custa. Ah, está funcionando. Sim. Bem, esse é um passo. O que agora? Estou perdida. Espera. Eu acho que eles experimentaram com alguns ingredientes aqui. Sim, isso pode funcionar. Eu vou lhe lhe para você. Esses bens estão muito próximos. Aqui, diga quando você está pronto para se encontrar. Vai! Agora você pode criar piche. Caralho, velho. Ficou. Perfeito. Agora, coloque um pote de tar entre essas duas grandes basins. O pote com piche. Aqui nós vamos. Por favor, trabalhe. Vamos ver o que o nosso TAR funcionou. É perfeito. É perfeito. A última pote já está cheia de tar. Vamos. Vamos. Mãe, eu preciso te pegar. Ah, meu Deus! Eu preciso... Toma! Vai! Ficou olhando o loot. Fica lá, Zé Lutinho. Fica lá, Zé Lutinho. Fica! Fica! Vamos. Pegue um pote de tar entre essas duas grandes basins. Por favor, trabalhe. Vamos ver o que o nosso TAR funcionou. Fica lá, Zé Lutinho. Poxa, um bãozão daquele tamanho ali, filho. Eu não vou pegar. Você está doida? Por favor, tenha algo de útil. E aí, Imperadora? Tem mais alguma coisa? Será? Acho que não, né? Onde está? Onde está? Eu não tenho certeza disso. Listen, Amicia, sobre Hugo... Eu estava ficando entre Magister Vaudan e sua mãe, e... Eu não tenho uma desculpa. Eu estava errada. É só... Eu não estava preparado. Eu não posso perder ele. Eu não posso. Vamos fazer o que está certo. Vamos. Lutzinho. Nada de Lutzinho. Parece que o jogo está mais fluido. Teve atualização do jogo? É para fazer o upgrade, exatamente. As ferramentas, você pode upar os seus... Suas armas. Veja. Por lá. O barco do Joe. Estamos bem perto. Sim. Vamos. Lucas, eu preciso você cuidar disso. Naturalmente. Dinho, muito obrigado pelo seu sub. Muito obrigado por cinco meses. Consecutivos. Obrigado pelo seu apoio, mano. E o baralho de diluentos lá. Eles estavam fazendo mais tais aqui. Aqui. Vamos usar para abrir o caminho para o nosso voo, então. Sim. Voltando para fazer tar. Que dia. Mas ali já é picho, não é? Deixa eu ver. Não. Você pode deixar de sair. Ok. Ei, quem é você? Nós... Nós estamos passando. Não, não. Eu estou ficando aqui por anos com aquelas ratas. Eu preciso sair daqui. Nós temos um plano. Você tem acesso à aquele portão? Sim. Mas eu preciso da sua ajuda. Eles levantaram o portão. Eu posso lidar com isso. Agora fodeu. Ele não pode abrir lá. Tudo bem, Tinho? Tudo bem, Tinho? Tudo bem, Tinho? Tudo bem, Tinho? Acho que não. Acho que não, né? Tá vendo? Não. Não é pichinho. Eu vou ter que usar. Mas será que vai dar... Não... Pera ai, não é esse. Não é esse. Calma. É Esse Não é isso? Eu vou jogar de cima da escada pra não errar Ih, chat Eu acho que não Eu acho que não era isso não, hein Ih, fodeu Agora fodeu, mano Eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui, véi Ah, entendi Puta que pariu, olha o que eu tinha que fazer lá, véi Agora fodeu Agora fodeu, gente Ah, ele vai jogar o... ele vai soltar o bagulho de piche lá, ó Ah, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom E aqui nós vamos de novo Eles não gostam de fogo, certo? Sim Good So how are you gonna light that up? We have ways I don't see any torches around Just wait Alright That's something Hey, what's that flaming thing you threw in there? That's, uh It's homemade Basic alchemy Alchemy? We don't much like all that around here Too bad, because it's gonna save your skin Soldiers Good Now there are two other basins ahead Let's get to it then Amici, you should get on that footbridge to manage the diluent I'll handle the crank to get it moving Alright, I'll tell you when I need you Lucas, that's a joke for you Agreed So where are you going, any? What's she? We're fleeing this place You two do not, we're in the middle of a lockdown Yes Oh, the thing didn't take me off I can't I see Oh shit Oh shit Será que eu, será que eu, mano, peraí, vamos ver de novo, ó, ó. Agora ficou. Ai, ai, beleza. E mais uma vez ele buga o jogo. Amicia, peraí, a segunda base isn't lit yet. Você está certo, vamos terminar essa primeiro, vamos voltar para a segunda base e mais tarde. Tudo bem, vamos lá. Imediatamente. Vai, Amicia, pega no treco aí. E o do meio, velho? Tem que fazer alguma coisa. Aqui vamos. Não buguei. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Teamwork? You're surprisingly efficient for civilians. We've had to rely on ourselves a lot. And done. Lighten up, Amicia. Lucas, you can come. The way's clear. All right. Amicia, I'm blocked. No, the light doesn't reach far enough. There should be a way. Yes. Just throw tar directly into the fire. It will boost the flames for a while. That's... Well, yes, that will work. All right. Let's try. Jogue Piche em uma fonte de fogo para aumentá-la? Tá bom? Eu posso fazer? Eu não tenho Piche. Eu gastei meu Piche. Agora fodeu. Tomara que tenha aqui, ó. Calma aí, não me acelera, não. Não me acelera, não. Não me acelera, não. Eu não me acelera, não. Agora eu posso fazer. Não, já fiz. O que que eu jogo? O pote? Eu não tenho um pote. Será que a pedrinha vai dar certo? Ah! Meu olhos! Meu olhos! Go now! That tar won't burn for long. It worked perfectly. Thank you. That was actually pretty smart. We may not know alchemy, but we've dealt with our fair share of tar, all right? We saw the jars. What are you doing with it? That's... confidential. Ah. Right. You're almost there. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, can you use your thing again? I'm stuck here. I'll try. Yes. It's time to meet him face to face. We'll be careful. Who knows what he'd have done if we'd met him in the city? Follow the leaders. Yes. No matter what they were. Good work! We did it. How lucky you decided to break the Lord tonight. We should go now. No? Yes. We're in a hurry. Sure. I'll escort you back home. Actually, we must keep going that way. Impossible. You're going back home. Well, come on. Let us go. We did our part. The law is the law. Let us pass. Or you'll regret it. You're threatening a soldier of the army of Provence? I am. This is too important. Wait. Wait. In the outskirts. Our men got attacked by a girl and a boy. You! You escaped! Amicia, you could blind him with the tar. I'll deliver justice myself. Say your prayers. Now, Amicia. Ah! I thought I was going to drop him here. I'll take him here. I'll take him here. I'll take him here. You're done for. They're upon us. I'll take him here. Oh my God. I'll take him here. I'll take him here. O que que eu fiz, Jade? Eu fiz caquinha, exatamente. Vamos ao lado de mim! Eu ia dar o céu pra pegar de um outro lado! Não, fudeu Eu não vou conseguir passar aqui Eu pensei que eu conseguia pegar a tocha dele Acho que eu tinha que ter vindo Na hora que ele veio, né Na hora que ele veio Eu deveria ter ido Bom, eu posso meter o louco aqui, né Tô fudido mesmo? Peraí Ih, não funciona Eu estou chegando Eu estou chegando Vamos, o voo está justo lá Sim Tá? Me contrate Vocês vão se arrepender Amargamente Vocês irão se arrepender Amargamente Não deu, mano Caralho, velho E eu não tenho o potinho, velho Não tem por onde passar Deixa eu ver se tem outro Peraí Deixa eu ver se tem outro lugar aqui pra passar Será que dá pra passar pelo lado de lá? Mas fudeu O coisa tá lá Mano, tem que ter uma alternativa, velho Não é possível Tem que haver uma alternativa, chat Não é possível Que eu buguei o jogo e fiquei preso Tem que existir uma alternativa Deixa eu ver Tem uma escada ali, não Mano, fudeu É, eu sei que não dá, Lucas Eu pensei que você ia dar um jeito de lá Não, fudeu Eu vou ter que ir, mano Eu vou ter que reiniciar Eu consegui bugar o jogo Consegui Não Eu vou ter que ir Será que tem baúla do outro lado? Opa Opa Tem loot ali Opa Tem loot ali Eu acho que não tem loot lá do outro lado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu subir Eu vou fudê-lo Ah, mentira Tudo pelo loot, né, gente Tudo pelo loot, né, gente Não acha que você pode fugir Não acha que você vai fugir? Viu, o rato pegou ele Não vai conseguir passar Vamos ver o que pode ser feito. Um novo anel no cinto permite que a missa carregue um pote adicional. Isso deveria fazer as coisas um pouco mais. Beleza. Então agora ó. Conseguiu parar os primeiros ali. Vamos ver aquele pote. É uma questão de saúde pública. Você deveria ter ido quando ainda pudesse, Joseph. Quantos jogos? Quantos jogos, né? Um. Todos. Ok, você sabe o que? Eu tenho melhores lugares para estar. Não, você já viu muito. Eu estou te arrestando. Oh, vamos lá. Você sabe o que? Pisa! Todo jogo que eu jogo, eu consigo bugá-lo. Nós estamos aqui em nome do Magister Vodão. Nós precisamos sair da cidade. O que você acha que eu estou fazendo? Esse lugar é um problema. Por favor. Nós estávamos aqui. Há uma criança conosco. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tentando. 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 Tentando agora. Tentando agora. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Isso foi perto. Sim. Você foi perto. Ele veio para o ponto. Vem comigo. Soldados. Para o cobre. Para o cobre. O que foi? O que foi? O que foi? Você reagiu com a torre. Isso é uma forma rápida para fazer isso. Lucas, está ficando muito perigoso. Eu vou ser morto. Eu vou ter morto. Eu preciso usar meu sling de novo. Sim. Você deve ter morto. Nós precisamos ter morto. Tudo bem. Vamos lá. Vou pegar oito. Tem que ver prática? Tem que ver apenas sua mão. Vamos lá. Eu vou atirar. Estamos perdido para fazer isso. Tentando mais alguma coisa, é... algum tipo? Tudo bem. Meu ap 있게. F��릴게요! Vamos lá. Por que que tem um caminho aqui? Atira nele! Vamos matá-los! Obrigado! Caramba! Caramba! O que? Acabou-te agora! Não! Que mentira, velho! O que foi perto? Sim! Ei! Você era assim! Você também veio do fogo! Vem comigo! Soldados! Para cobrir! Atira nele! O cara não tá atirando, chat! Fudeu! O cara não tá atirando dos caras, velho! Fudeu! 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 Ah, 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 ah! Tá vindo. Ih, eu não tenho mais coisa, velho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ih, caralho, fodeu. Ah, tá. Aquele... Aquele eu consigo pegá-lo. Toma. Arrombado, caralho. Acendi ali. Vou pegar mais um pau. Luchilau. Será que dá pra pegar? Aquilo lá é piche, não é? Tá, posso criar mais um... Acho que eles não vêm aqui, beleza. Deixa eles ali quietinho. Olha o fogo lá no meio. Sim, é enorme. Eu sinto um dor. Então isso é o que eles estão fazendo com isso. Alguém está preocupado do escuro, parece. Não, 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 não. Puta que pariu, véi. Hum, fodeu. Pô, eu tinha passado ali na mural, véi. Deixa eles voltar que eu vou correndo e eu passo. Agora que tá, os ratos não vão me ver? O fogo tá muito alto ainda, eu acho que eles estão vendo. O fogo... Posso criar... É, 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 é. É, 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 é. Isso é quando eles todos endam. Nós temos, nós vamos, nós vamos acabar com o tempo. Bem, nós temos, nós vamos fazer com o tempo. Isso é a... Isso é não, é, é. O fogo tá doido. Você não é grata. Fazer fogo. Chate, eu tô agoniado deles ficar cotizando, mano. Mas tá gostoso. A SMR gostosinho, velho. Né? Caralho, sabe o que que me lembra, velho? Oh, é o Blade, velho. Lembra, Chate? Aquela falação dentro da cabeça, velho. Aquilo me deixava maluco, velho. Aquilo me deixava maluco. Aquilo me deixava maluco. A Lanzoca reclamou do mesmo simulador de SMR. É mesmo? Ah, mas não é ruim, cara. Só que tem hora que dá... É. Mas faz todo sentido, né, mano? Eles têm que falar baixo. Aqui eu deixava la cabeça. Tá vendo? Vamos lá. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se eu apagar aquela ali, ó, será que apaga? Aquela? Não. Eu posso acender aquela ali e apagar aquela lá. Eu soltei com ele, ó. Puta que pariu. Sério, velho? Nossa, eu vou lá. Tem um baú ali atrás, eu vou... Ah, arrombado. Toma cuidado. Tchau. 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 Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. 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 Como é que eles me viram? Eu estava escudidinho. Corre. Nossa senhora. Corre. 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 O que são esses corpos? Não há ninguém para guardar suas casas, certo? Sim, vamos ver o que você está. Podemos ver, hoje, com uma grande bagagem. Claro. Agora eu preciso de um pau... Ai, eu tenho que pegar o loot lá em cima. Ai, ai, ai... Vai dar para passar aqui? Não vai, né? Espera aí. Vou acender esse. Vou acender esse. Por último, acendo aquele. Vou pegar uma varetinha. Vou pegar aquele baú. Ó, e deve ter baú lá do outro lado, hein, mano? Morri. Quer ver? Não morri. Não morri. Vamos! Vamos! Sozinho, chat. Nossa, eu quero ir ali. Eu acho que tem loot, velho. Olha, quase que eu me fodo. Beleza. Vambora. Só vamos. Vamos ver se eu consigo upar alguma coisa. Não consigo, ó. Provavelmente aqui fora tinha mais... baú de ferramenta. Ferramenta, isso, caralho. Dá pra voltar? Amém de mim. Ele está lá. Sim. Eu pensei que você nunca vai conseguir. Vem. Já vou. Comem aí. Diz-se. Por não nos deixarem. E por a ajuda em sua mão. Bem, você fez o seu parte. Agora, onde está o resto do grupo? Em cidade, se preparando para sair. Eu preciso... Vem. Hugo... O que eles fizeram? Eu vou pego-los. Vem nos pegar na doca de casa. Cuidado. O que está acontecendo? O quê? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL